O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mútuo. Quando o demônio saiu, o mútuo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pedindo-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios, Vossos filhos o expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, Então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, Seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, Vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, despece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas da igreja, A primeira atitude do discípulo, da discípula, do cristão, da cristã, Temente a Deus, é aquele que na escuta da palavra, está em comunhão com Deus. A primeira atitude que nós precisamos ter, É essa escuta profunda. De escutar, mas também de colocar em prática esta palavra. E ao colocar em prática esta palavra, É chamada a atitude de conversão. E ao nos propormos, Ao nos colocarmos nesta caminhada de conversão, Temos Deus como Senhor e centro de nossa vida. Não duvidamos da sua autoridade, Não duvidamos da sua palavra, E não duvidamos da vossa presença. O evangelho de hoje, Nos coloca para nós, Algo muito importante. Cristo tem poder sobre Satanás. O demônio tenta de todas as formas confundirmos, E é próprio dele imperar a divisão entre nós. Deus, não. Deus nos une. Deus nos torna irmãos e irmãs. Mas aquele que não confia, Não tem o coração aberto, A escuta desta palavra que liberta, Desta palavra que nos coloca nesta caminhada, De penitência rumo ao encontro e à intimidade com Deus, Comece então a imperar entre nós a divisão. Cuidemos. Satanás tenta de todas as formas Confundir aquele que é de Deus. Aquele que é de Deus, une. E aqui, e aqui então, Três pontos diante deste evangelho, Que nós não podemos esquecer. A palavra de Deus se manifesta. E ao se manifestar, É colocado diante de nós o segundo ponto, Reconhecer o poder do Filho de Deus. E ao reconhecermos o poder do Filho de Deus, Aqui, nós participamos também, Deste reino que se manifesta entre nós. O já e o ainda não. Vivamos este reino já presente, Mas plenamente na eternidade. Construamos e colaboremos com Cristo, Para que entre nós, A reconciliação, o perdão, a misericórdia, a compaixão, Seja mais plena. E o terceiro ponto, Agora é colocado diante de nós, Uma proposta. Está na hora de escolhermos. Escolhemos a Deus, Ou escolhemos o demônio. Se escolhemos a Deus, Devemos mudarmos de vida, Nessa construção do reino, Como o padre já disse, Plenamente no céu, Mas construindo a cada dia, Aqui, Para com os irmãos e irmãs. Ainda tem muitos que não acreditam, E a eles, se não acreditarem, O seu destino é a sua própria consciência. A nós, Que acreditamos, Precisamos a cada dia, Nos convertemos. Porque ainda não somos bons, Mas devemos sermos melhores. Para que aqueles, Que ainda não conhecem Deus, O conheçam. Não podemos ficarmos neutros, E não dá, Para nós, Nos permitirmos, Concordar, Quando chegam até nós, Dizendo que todas as religiões, São iguais. É o mesmo Deus. Não podemos. Nós precisamos, Sermos testemunhos, Testemunhas, Nestes tempos, De violência e de maldade. É preciso cessar. Não sejamos como aqueles. E olha que, É tão profundo para nós, Esta palavra hoje. Deus presculta os pensamentos. Ele sabe o que pensamos. Então, examinemos como anda a nossa consciência, Examinemos como andam as nossas atitudes, Examinemos como andam os nossos hábitos, Examinemos como andam as nossas condutas. Porque permanecer com Cristo, Não dá, Para adorar dos senhores. Não dá. Ou nós adoramos a Deus, Como o único Senhor de nossa vida, Ou adoramos a Deus, Como o único Senhor de nossa vida. Então, Outras realidades que se procuram, Outras ideologias que se procuram, E que não pregam a verdade do Evangelho, Então, está diante de nós a divisão. Cuidemos, Escolhemos, Deus como o único Senhor de nossa vida, E que o demônio possa ser retirado, Do meio de nós, Da nossa família, Do nosso trabalho, Do nosso país, E do mundo. E possa Deus ocupar o centro que é dele. Porque é ele o Senhor de nossa vida. Toda maldade, Todo império de maldade, Não vem de Deus. Agora, Quando eu e você fazemos o bem, E construímos o bem, É Deus em nós. A fazer com que o projeto do Pai, Se conclua todos os dias. Queridos filhos e filhas, Lutemos contra todo o mal. Lutemos contra todo o mal. E nós, Possamos nos comprometer mais, Com Cristo. Possamos assumir, Essa verdade do Evangelho. E permitir que a sua vontade, Aconteça em nossa vida. Porque como vai dizer, Esse capítulo 11 de Lucas, O versículo 23, Quem não está comigo, Está contra mim. E quem não recolhe comigo, Disperse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.